Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todas as vezes que você assistir um vídeo meu, você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção Todas. Você clica em Todas e no joinha, assim o YouTube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você em primeira mão todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Mas antes de qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os orixás através do jogo de búzios. Não se esqueçam do nosso sorteio todo dia, 13 de cada mês. Tá bom, meu bem? Vou passar pra você uma oração canalizada, inédita, infalível. Pra você ter o seu amado ou sua amada de volta, completamente apaixonado por você. E definitivamente, aí ao mesmo tempo, afastar o seu amado ou sua amada de outra mulher ou de outro homem. Então, meu bem, essa oração vai tirar o seu amor de outra ou de outra que significa rival e vai trazer pra você ser feliz novamente. Fé, pensamento positivo, mentalização, faça com determinação. Por nove dias seguidos. Fazendo da forma que eu te ensino, dentro de três dias você já vê o resultado. Então, faça a oração comigo. Saravá Umbanda, Saravá Quimbanda, Saravá Maria Quitéria. A sua energia, Maria Quitéria, é somente magia. E vós nunca perdeu uma demanda. Todos que te procuram têm a solução dentro de três dias. Por isso, eu, fulana de tal, te invoco e evoco nesse exato momento. Pra que vá até aonde se encontre o meu amado, com quem ele estiver. E sei que no momento, está com a minha rival. Separe os dois agora, nesse exato momento. Que a partir desse minuto, o meu amado fulano de tal, e a minha rival fulana de tal, sentirá asco um pelo outro, nojo, indiferença. Que se odeiem, a partir de agora. Porque eu sei que vós, Maria Quitéria, não brinca em serviço. E não deixa nenhum filho seu ou filha sua, sem atender e realizar um desejo. E é nessa fé, é nessa força, que eu te agradeço e decreto. Que separa os dois e traga a ele, meu amado fulano de tal, completamente apaixonado, carinhoso, devotado, louco de amor por mim. Que fulano de tal, seja só meu fulano de tal. Pois somente comigo, hás de sentir prazer, alegria, felicidade. Eu serei tudo na vida dele. Que fulano de tal tenha prazer apenas comigo, somente comigo. Que o corpo de fulano de tal, seja somente meu. Que tenha paz e felicidade, somente comigo. Que tenha alegria, prazer, somente comigo. Sei que vós, a partir de agora, já está trabalhando em meu favor. Envolva nesse exato momento, fulano de tal, com a sua energia ao meu favor, e traga-o para mim, dominado, calmo, humilde, manso, preso, definitivamente. Preso a mim, preso a mim, preso a mim, definitivamente. Na força da sua magia, saravá Maria Quitéria. Maria Quitéria é Mojubá. Laroiê Pombagira, Maria Quitéria. Assim eu creio, assim eu quero, assim eu decreto. Decretado está, pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos. Chau. Amém.